Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu me encontro aqui numa situação dificílima, que é a péssima situação de ser minoria, como sempre. Estou já me acostumando. Nem sei porque sou contra as contas raciais. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu agradeço muito pela oportunidade de falar para uma plateia tão ilustre. Nem sei como é que eu cheguei nessa mesa, que acho que devem ter mandado convite para a pessoa errada. Mas, enfim, o fato é que todos aqui têm currículos maravilhosos e muito prestigiados. E eu, obviamente, não me incluo nessa categoria. Então, por isso é que eu preciso dar uma pequena explicação de como é que eu vim parar nessa mesa para todos, antes que alguém possa achar que eu pertenço a alguma elite branca que está querendo dominar o Brasil, porque, apesar de eu ser branca, aparentemente, eu não me incluo nessa elite. Então, em primeiro lugar... Quer dizer, na verdade, vocês vão entender o meu discurso, mas a verdade é que eu, de fato, concordo com a ministra no sentido de que eu não tenho essa culpa de ser branca, mesmo porque minha infância inteira foi pobre, minha vida inteira foi dificílima. Toda a vida eu estudei em escola com bolsas de estudo, porque, a duras penas, eu tinha que pegar quatro ônibus por dia para poder chegar num colégio, chegar lá a ser discriminada, porque eu andava de ônibus e porque eu era pobre, porque, afinal de contas, eu tinha uma série de dificuldades. Todo mundo está percebendo pelo meu sotaque que eu não sou de nenhuma elite, eu sou nordestina, de Recife, minha família é toda pobre, e o Kaufmann veio de casamento. Então, nem é judeu, nem é alemão, não sei nem de onde vem, nunca nem fui atrás de saber disso. Então, eu preciso dar esses esclarecimentos pelo seguinte. Primeiro porque eu, toda a minha vida, todas as minhas melhores amigas foram negras, toda a minha vida. Eu já namorei com dois negros, também não tive muitos namorados, assim, então, dois, é uma quantidade considerável no meu histórico. E queria dizer que, inclusive, quem acabou o namoro comigo foram eles, porque eu queria estar casada, cheia de filho com eles, enfim, eles não me quiseram. Mas eu precisei disso para só avisar aqui o debate, porque, quando vem com essa história de elite branca, eu não me incluo. Se existe uma elite aqui, branca, no país, desta elite, eu não faço parte. Pelo contrário, sempre estive à margem. Então, hoje em dia, se conseguir estar aqui, foi por muita luta e praticamente, assim, sobrenatural, porque a minha história de vida, eu sempre passei em todos os concursos públicos que fiz, mas foi com muitíssimo esforço, no sentido de estudar demais, cerca de 18 horas por dia, mas isso faz parte da minha história pessoal. É óbvio que falar sobre esse tema é dificílimo ainda mais, primeiro porque, infelizmente, eu tenho a aparência de cor errada, porque eu não quero ter que pensar acerca de mim, sobre minha cor, mesmo porque na minha família existem muitos negros, minha sobrinha, por exemplo, é negra, e isso, na minha família, sempre foi muito natural. A miscigenação sempre fez parte da minha família, sempre fez parte da minha história, sempre fez parte dos meus vizinhos, do meu grupo, de convívio. Então, é óbvio que aí entra até um discurso, se no sul e sudeste o racismo é realmente uma coisa muito mais forte do que no nordeste, mas, de qualquer sorte, eu gostaria de esclarecer que, de maneira alguma, apesar de ser da terra de Gilberto Freire, eu não me incluo nessa ideia de que nós vivemos uma democracia racial, pelo contrário, talvez pelo fato de eu ter sido a advogada que, voluntariamente, e o presidente sabe disso, eu procuro partido por partido em busca de um que consiga ter a coragem de se manifestar contra as cotas raciais nesse país. Inclusive, eu sou uma das poucas pessoas que vêm a público falar contra a cota racial, porque a maioria não tem essa coragem, mesmo porque sabe que existe uma minoria de pretos, e aí eu uso a classificação do IBGE, efetivamente, que é de 7,61%, que, em algum momento, se arvorou da classificação do pardo e se juntou e formou uma maioria negra. Agora, a ideia é... O branco também fez parte dessa construção do pardo no Brasil. E por que não podemos ser um país de pardos? Por que não podemos ser um país de miscigenados? Essa é a minha ideia inicial. E, nesse sentido, eu quero dizer que, obviamente, eu não desconheço a existência de racismo, eu não desconheço a existência de discriminação e de preconceito, e se torna mais difícil ainda falar sobre esse tema, porque parece, para os interlocutores, por exemplo, eu estou já aqui gastando meus micro 10 minutos só me justificando e só me legitimando que eu não sou racista, que eu não sou parente de Hitler, que eu não tenho nada a ver com o regime nazista, aí sempre é assim, e aí esgota meu tempo e eu não consigo mais nem falar da argumentação efetiva. Toda vida é isso. Então, vamos a ela. Eu preparei aqui uma apresentação que, obviamente, é um pouco maior do que os 10 minutos, mas eu vou tentar ser o mais rápida possível. Muitas coisas aqui são desnecessárias para o público, porque é muito mais básico. Mas, enfim, é a ideia de que não necessariamente a construção de direitos humanos tem que passar por um discurso de revanche, a construção de direitos humanos não necessariamente tem que passar pela polarização, é possível haver caráter de direitos universais e de integração, e isso não quer dizer necessariamente que você negue o racismo ou que você negue o preconceito, mas você pode lutar pela ideia de universalização de direitos. Então, inicialmente, é óbvio para todos aqui que raças não existem, mas essas fotos tornam ainda mais chocante o que eu acabo de afirmar. Então, são apenas 10 genes que definem cor de pele de um grupo de 25 mil genes. Então, é perfeitamente possível que o mesmo pai e a mesma mãe tenham filhos de cores diferentes, como é o caso aqui desses gêmeos, e quem me mandou essas fotos, grande parte dessas fotos foram geneticistas que me mandaram essas fotos, e são fotos que foram publicadas em revistas de ciências naturais americanas. Então, é de ciências no sentido de que mostra como a cor de pele é um elemento que não quer dizer muito diante das características gerais da pessoa. Irmãos gêmeos podem ter cores diferentes. Os perigos da criação do racismo institucionalizado, que eu acho que é gravíssimo, é exatamente a ideia de você criar identidades paralelas. Em todos os países que fizeram políticas com base em raça, as consequências foram a criação de identidades paralelas. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu também na África do Sul, isso aconteceu também na Alemanha, você cria identidades a partir de uma política de Estado. Isso aconteceu em Ruanda, também, a partir das categorias étnicas de utus e tutsis. Nos Estados Unidos, essa história emergiu após a abolição da escravatura, houve mais de um século de segregação institucionalizada, então, desde o hospital em que o neném nascia, até o cemitério onde ele era enterrado, todos os estratos sociais eram rigidamente segregados com base na cor da pele. Então, obviamente, posteriormente, isso fez emergir uma classe média negra, porque, por exemplo, se você estuda, se a escola é reservada para negros, quem pode dar aula naquela escola só são professores negros. Se você vai para um hospital para negros, os médicos que vão atender os negros são médicos negros. Então, tudo isso fez emergir uma classe média negra que, no Brasil, a abolição da escravatura não fez surgir. Ser negro nos Estados Unidos não é sinônimo de ser pobre. Ser negro no Brasil, muitas vezes, na maioria das vezes, 73% dos pobres no Brasil são negros. Quando eu digo, por exemplo, que o nosso maior risco com essa política de cotas raciais é a importação de um modelo que foi pensado para uma outra realidade, é justamente a partir da ideia do nosso presidente Fernando Henrique quando ele disse que nós podemos ser criativos e criar um modelo próprio de ação afirmativa para integrar o negro. Essa que é a questão. Quando eu quero, quando eu falo que sou a favor, por exemplo, e propus como autora no sentido de que, por minha causa, o Partido Democrata ajuizou a ação que está hoje, a única ação que discute cotas raciais no Supremo, a única ação de controle concentrado, que é a DPF 186, que eu fui a subscritora, quando eu falo lá e proponho cotas sociais, não é cota social para resolver o problema dos pobres no Brasil. A minha proposta de cota social é para poder resolver a questão da falta de integração dos negros no Brasil, sem criar a polarização e os riscos da criação de identidades paralelas. Porque esse risco existe. e o recrudescimento do ódio e o discurso de revanche que eu, por exemplo, que sou a egressa da UNB, que foi minha tese de mestrado definida lá, apesar de eu ter esse discurso contra o racismo e a favor de cota social, após a defesa da minha dissertação, quando eu saio da defesa, o meu carro está todo pichado com dizeres, sua loira, filha da puta, de um lado, e do outro lado, o mérito é burrice e você é a maior prova disso, porque eu havia sido aprovada em primeiro lugar no mestrado da UNB. Então, essa ideia de que não haverá dissenso é uma ideia falsa, infelizmente, no Brasil. A UNB hoje é uma universidade totalmente dominada pelo dissenso, inclusive, muitas vezes, com discursos de violência. O problema gravíssimo que o professor Antônio Sérgio coloca, mas que no final, pelo que eu percebi, ele não respondeu, é a ideia de você ter que, finalmente, quando você fala sobre raça, e hoje que a gente sabe que raças não existem, você tem que inventar um critério para poder legitimar essa política. É óbvio que, quando eu falo de inventar um critério, é muito fácil você distinguir os 7,61% de pretos no Brasil. O problema é identificar quem são no Brasil os 44%, que são pardos. E aí, o que nós estamos percebendo hoje? Nós estamos percebendo, na minha visão, de uma maneira totalmente inconstitucional, a criação de tribunais raciais de composição secreta em que a própria sociedade brasileira de antropologia lançou um comunicado dizendo que isso é o cúmulo do absurdo. você tem uma hetero-identificação que a própria Convenção de Direitos Humanos da ONU diz que não é possível haver hetero-identificação, não é possível você criar comissões raciais para você identificar qual é a raça de alguém, mesmo porque raças nem sequer existem. E nós temos absurdos como, por exemplo, esse aqui, existe aquele caso clássico famoso dos gêmeos, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas esse caso aqui, por exemplo, das duas negras, que para mim aparentemente são negras, mas que para tribunal racial uma é branca e a outra é negra. Então qual é o critério? O critério é a ausência de critérios. Lá na UNB, por exemplo, tem uma pesquisa muito interessante feita por um professor de antropologia do Rio de Janeiro, Ricardo Ventura Santos, que ele mostra que são perguntas capciosas que definem sua cor de pele. E as perguntas são você já participou de um movimento social? Você já namorou negro? Por essas perguntas, por exemplo, eu poderia ser considerada negra, porque eu já participei de vários movimentos sociais a favor de negros, porque eu sou contra o racismo. E se tiver qualquer passeata contra o racismo, eu estarei inclusa. Então, que critério é esse? Por esses critérios, por exemplo, é que essas duas moças, uma foi considerada branca, outra negra. Este senhor aí do meio, que tem o nome de Walter White, que carrega o White até no nome, ele foi durante 25 anos o presidente da maior associação a favor dos negros dos Estados Unidos, que é a NAACP. Por quê? Porque lá o critério é objetivo, meu caro. O Thomas Skidmore, que com todo respeito, que é um grande pensador, mas ele só escreve dizendo, é um absurdo essa classificação racial no Brasil, porque você não sabe nem quem vocês são. E eu, particularmente, digo, eu acho ótimo isso. Eu quero lá saber quem eu sou, eu quero lá saber qual é a minha cor, não estou interessada nisso, o senhor que está. Eu não. Porque ele acha o cúmulo. Aqui nós não termos classificações rigorosíssimas como eles têm. E vejam bem, lá nos Estados Unidos, o critério é objetivo, gota de sangue. Se você tiver o tataravô do tataravô do seu tataravô, do seu tataravô tiver sido negro, você é considerado negro, ainda que pela aparência você seja loiro dos olhos azuis. Daí Walter White ser negro. e olhem bem, mesmo com essa classificação de ancestralidade, é por isso que o termo afrodescendente faz todo sentido nos Estados Unidos, porque é uma questão de descendência. Lá, a população negra não contrapassou 10%. Na época, a auge da escravidão foi 13%. Com isso, obviamente, isso torna fácil distinguir quem é branco e quem é negro, porque o critério é objetivo e previsto em lei. E mais, mesmo assim, mesmo tendo um século de segregação institucionalizada, mesmo tendo um critério objetivo, as cotas raciais lá só duraram nove anos, porque foram, em 1978, declaradas inconstitucionadas pela Suprema Corte. E aí nós chegamos no nosso problema, que é o seguinte, vamos, então, inventar algum critério no Brasil para poder distinguir quem é pardo e quem é o branco. Isso traz problemas gravíssimos. E um deles, que eu quero destacar, eu nem vou mencionar os outros, porque senão eu vou exceder demais o meu tempo, é uma pesquisa excelente feita pelo professor Sérgio Danilo Pena, professor pós-doutor, titular da Universidade Federal de Minas Gerais, chamada Retrato Molecular do Brasil. Essa pesquisa me salva e salva eventuais pessoas que se considerem brancas da culpa de terem escravizado os hoje negros. Por quê? Porque essa pesquisa mostra, com análise DNA, que as pessoas que aparentemente são negras hoje, não necessariamente descendem daqueles que outrora foram escravizados. Essa pesquisa mostra que é possível, e essa pesquisa se chama Retrato Molecular do Brasil, que negros hoje tenham ancestralidade genômica europeia muito maior do que africana, já que são apenas dez genes que definem cor de pele. Então, é possível que os brancos hoje descendam de escravos e é possível que negros descendam de senhores de engenho. Então, o único critério objetivo que você tem para poder definir uma política como essa é o critério de DNA ou você assumir eventualmente os ônus e os riscos da autodeclaração, que eu considero se eventualmente tiver que ter uma política de cota é só se for por autodeclaração. Bem, enfim, os tribunais raciais hoje já existem no Brasil em inúmeras instituições, qual não é até a minha surpresa quando o próprio Tribunal de Justiça do Paraná institui o que eles chamam de comissões raciais para poder definir quem é branco e quem é negro e muito me impressiona também porque terça-feira, última, hoje, quinta, antes de ontem eu estava em Curitiba na Conferência Nacional da OAB falando sobre um outro tema correlato que é a luta dos movimentos sociais entre direitos de mulher e direitos dos negros mas várias lideranças negras no público e quando eu falei isso que eu achava um absurdo os tribunais raciais muitos deles refutam isso eles querem os tribunais raciais isso para mim é o cúmulo porque é você ressurgir as ideias de Hitler das leis de Nuremberg de 1935 quando você inventava critério para poder definir quem é de uma cor quem é de uma etnia ou quem é de uma origem e outra aqui entra duas fotos que são chocantes uma de gêmeos univitelinos idênticos um considerado branco outro negro pelo tribunal racial da UNB e o outro caso que eu queria mostrar para vocês é o caso de um pai que ele é o negro original da família que casou com uma branca e teve uma filha que no mínimo é parda ambos tentaram vestibular no mesmo ano na UNB só que o pai que é o negro da origem foi considerado branco e a filha que teoricamente seria parda foi considerada do negro então eu queria dizer que em resumo são esses os argumentos que eu trago na ideia de ser muito difícil essa classificação objetiva entre pardos e brancos no Brasil e cotas sociais do meu ponto de vista vão conseguir integrar o negro porque 73% dos pobres no Brasil são negros sem corrermos os riscos da racialização do país Obrigada